Olá, que tal? Oi, quero ensinarte duas formas mais usadas para a palavra abacaxi. Como que você fala abacaxi em espanhol? Você sabia que essa fruta deliciosa proveita a América Latina? É, ela é originária da América Latina e o seu nome vem do idioma guaraní, naná, que vai ser até uma variação que eu vou ensinar aqui nessa aula. Essa aula que faz parte do nosso desafio de aprender espanhol todos os dias, pelo menos uma palavra nova, vocabulário, pronúncia. Então não perca mais tempo, você quer melhorar o seu espanhol, quer dar um up no seu castelhano? Então inscreva-se agora e venha aprender espanhol comigo. Bom, uma das formas, a forma mais ouvida em espanhol vai ser pinha, la pinha. Por exemplo, el jugo de pinha, o suco de abacaxi. Me gusta el jugo de pinha, eu gosto do suco de abacaxi. E já falando um pouquinho também de variação, na Espanha você fala sumo, el sumo de pinha. Aí você muda lá na Espanha, você fala sumo. E na América Latina você fala rugo. Você sabia dessa diferença também? Bom, então pinha é abacaxi. Mas nós temos na Argentina, no Uruguai, por exemplo, e também algumas variações ali na Bolívia, no Peru. Parece um pouquinho o Guarani. Você vai falar ananá, ananá. E também a forma no plural, ananás, ananás. Você também pode ouvir desta forma, ok? E uma coisa muito importante. Não é la ananá, é el ananá. E aí se você for escolher essa palavra para falar abacaxi, se você estiver nessas regiões, não fale lananá e sim el ananá. El ananá, que é o abacaxi. Mas de forma geral, na maioria dos países você vai ouvir lapinha. Pinha. Tem até aquela bebida bem famosa que é lapinha colada. Não é verdade? Você gosta? Já tomou? Bom, espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido uma variação aqui dessa incrível fruta, né? Então deixa aquele super me gusta aqui para o nosso canal, para o YouTube reconhecer que essa aula ajudou você e vai ajudar muita gente a aprender e a melhorar o espanhol. E já que estamos no nosso desafio, amanhã mais uma incrível aula para você. Hasta luego. Tchau.